E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o novo mafioso Dudu Beteiro Eu estou pronto para fazer os maiores planos malvados E é, não me vejo falar mal do meu chapéu de mafioso É um chapéu de mafioso, gente Não é um chapéu de cowboy, é um chapéu de mafioso E isso daqui é o meu cachorrinho puppy Quem mexer comigo vai ter que se dar mal com esse cachorrinho Muito assustador Vou colocar ele aqui atrás E isso daqui não é uma meia do Lula Molusco É a minha gravata de mafioso Tá, e aqui estou eu Eu preciso dar um jeito de derrotar esse carinha aqui Quase que ele olha para mim Peguei ele Agora que eu acabei com ele Eu sou o novo rei da cidade E agora que eu sou o novo rei Eu preciso ficar de olho nas pessoas que tentam fazer mal para mim Olha só, esse cara aqui está planejando fazer coisas malvadas Ai, quase que eu pego ele Peguei Tchau, tchau, tchau É isso que você merece por desrespeitar seu rei, senhorzinho Vá para a terra Um revólver Vixe, Maria Tá, quando ele estiver quase Eu morri Tá, mas agora eu voltei aqui Eu vou dar um jeito nesse cara Até só fui por pouco, galera Calma Tá, agora vai Tá, eu acho que me empolguei um pouco, gente Desculpa Aí, boa Voltei a ser o rei de novo Ó, agora quando esse samurai te vê quase fazer Tome, rapaz É isso que você merece Vá para o cárcere Junto com o outro cara Então, e agora vamos ficar de olho, hein Ó, um cara tentando me dar bebidas incríveis Então, toma Peguei mais um, galera Ah, é, tá dando certo essa minha estratégia E não fala nada no meu fone Tá, tá certo no meu fone Não precisa falar Mano, os caras só chegaram cantando música e me atropelaram Eu tava falando com a galera e isso aconteceu Meu pai amado É sério isso? É, mas antes de eu voltar a ser mafioso Eu tenho que assistir uma... Uma propaganda Voltei aqui, beleza Agora é o senhor mais velhinho de idade Tome, rapaz Só um headshot Tá, foi costa shot Eita, agora e essa mulher aqui? Ó, calma Tome, rapaz Não, tome, mulher Agora vá para o cárcere Junto com os outros homens Eita, agora o cara da bebida de novo Quando a gente tiver com a mãozinha aqui, ó Tome Ah, não, ele não fez nada errado Tome Meu pai amado Tome Agora deu certo A outra mulher já virou esqueletinho, galera Pra mim conseguir ganhar Eu preciso deixar esse daqui até o final E ó, eu não posso clicar nesse cara fantasma Senão eu tô... Ui, essa foi por pouco Senão eu morro Eita, essa mulher aqui é uma mulher que eu vou conseguir... Calma Toma Haha, peguei você também Vá para o cárcere Nossa, olha só como que tá a galera daqui já Peguei você também, ó samurai Barrigudão E tá todo mundo virando esqueletinho Ninguém vai me derrotar Ninguém vai me derrotar Pois eu sou o rei da máfia Eu era o rei da máfia Meu pai amado É sério isso, eu tenho que ficar de olho em tudo agora Então toma também Paísinho Tem que ficar de olho até nas coisas que caem do teto pra não morrer Eita, esse cara eu não vi ainda Tome É assim, né gente Ó, tá vendo esse negócio aqui no céu? No céu Tá vendo esse negócio aqui no teto? Ui, essa foi por pouco Beleza Peguei você também Ah, não peguei não Agora foi Aê, boa Nossa, ele ia me dar só uma assim, ó Ei, tão dando de policial Como assim? Ah, como que eu vou prender um policial? Peguei eles Boa Ah, tá galera São três policiais E essas armas aqui no fundo? Ó, quando um tentar me pegar vai ser só um e o outro vai ficar, entendeu? Caraca, esses policiais são chatinhos, viu gente? Peguei você também, rapaz Vai lá Volte com seus amiguinhos Ih, essa era que a minha segurança só chega Tá Tá, eu tenho que ficar de olho em tudo nesse jogo Ok Esse daqui é o de menos, gente Esses carinha aqui que vem É só você pegar eles aqui, ó Pronto Vai pro cárcere Nossa, olha essa quanta caveira que já tem aqui Por que tem tanta gente querendo me matar? O que que é isso? Peguei você, senhor Quase que você me dá um tiro, né? Eita, essa mulherzinha de novo, gente Bora Peguei Ui, quase Ah, não Deu certo, deu certo Nossa, olha muita gente Não pode clicar nesse carinha aqui Senão a gente morre de susto, galera Boa Ah, não Ui, essa foi por pouco Quase que eu fui atropelado de novo Quando a mãozinha dele Quando a mãozinha dele estiver quase atrás da cabeça dele Eu clico Ai, não Peguei Aí, agora foi Faltava muito pouquinho pra mim conseguir, galera Olha só Falta só esse tiquinho Eita, essa mulher aqui de novo Foi Cara, desde que não venha nada pra cair em cima da minha cabeça Eu tô feliz Opa, vocês não Ah, não Esses policiais de novo Peguei o senhor A carinha que eles ficam Nossa Um, dois, três Não dá nem pra contar Quanta gente que tem ali Peguei o outro senhor Que queria me algemar também Aí, pode ir pra cadeia Um, dois, três, quatro Desiste Foi o senhor também Bye, bye Rapazinho Vai com seus amiguinhos Lá no cárcere Caraca, eu já joguei Vinte pessoas Na cadeia Tão potente, viu Tome também Bye, bye Engraçado que todo mundo tem o nariz Pontudo nesse jogo Falta muito pouco pra mim conseguir E não tá aparecendo mais ninguém Galera, eu acho que eu consegui Eu não acredito Vai Quando eu tava quase chegando no final Eu tive um ataque do coração Lá vamos nós de novo, né Calma, ó Quando a gente tiver olhando pra trás A gente não pode atacar Tome Agora não vamos ter um ataque do coração Tá bom, cara? Eita Olha esse negócio aqui no teto Eu morri? Sei lá, gente O que aconteceu na verdade Apareceu que eu fui possuído por um bicho Ah, não Esse carinha da arma é chato Calma, ó Quando tiver arma aqui Tome Era chato Agora ele virou comidinha dos ratos É, senhor Você não vai me dar uma espadada Hoje não, senhor Hoje você vai tomar o tiro E eu também Ó, eu não aceito esse teu chuquinho aí Pode ficar pro senhor Eu não quero Tá bom Obrigado Vai pro cá Ah, não Vocês três policial de novo, não Tá, mas não é tão difícil assim pegar eles É de boa Engraçado que eles são tudo arrastado assim, ó Tá, eu acho que esse não foi o melhor exemplo Desculpa Peguei o senhor também Cara, por que tem tanta arma samurai ninja AK-47 mais sei lá o quê Aqui atrás da minha parede É, eu sou mafioso Verdade, bom ponto Ah, não Esses caras aqui de novo, não Ó, essa mulher aqui Ela me dá um novo final, galera Tá, mas eu não tô afim de morrer pra ela, não, gente E galera, e se o pessoal daqui E se tiver alguns que querem me fazer o bem, entendeu Eu acho que esse daqui que vem com a mãozinha assim, ó Como se quisesse me dar só um beijinho assim, ó Ele não quer meu bem, é óbvio, né Mas, ó, tipo, esse samurai aqui Ele vai querer me dar um... Você já é verdadeiro, né Eu acho que eu posso tentar dar uma oportunidade Pra aquela mulher ali Que ela vem com um negocinho Ó, esse senhor aqui não entende muito bem a mecânica dele Se eu clicar nele, eu vou ser possuído Ó, esse cara aqui que é meu mal, com certeza Vocês viram a carinha dele quando olha pra mim, gente? Ó, vamos clicar aqui Ui, eu só fui por boca É claro que esse cara que é meu bem, né, galera Ele só tá segurando um revólver Quatro apontando pra minha cara assim, ó Porque ele que é meu bem Ele é legal, entendeu? É só a gente ter calma com ele O que você acha sobre isso, puppy? Ó, vamos clicar aqui na porta Antes de morrer Vai clicar na porta Clica na porta Não morre, não morre É, gente Eu preciso fazer um novo final, galera Não deu certo Parece que quando a gente chega no final Não tem outra escolha A não ser morrer de ataque de coração É, senhorzinho, assim, ó Tchau, tome, pronto Easy peasy Lemon squeeze Pelo que eu tô vendo O nosso cabelo vai envelhecendo Conforme o tempo passa Isso é mó legal Olha só A gente começa com o cabelo mais novo assim Que nem o cabelo dele E conforme o tempo passa Vai ficando mais branquinho Alguns momentos depois É, gente Eu acabei morrendo E pelo que eu tô vendo Tem vários finais diferentes Que a gente pode fazer Aqui, ó Eu acabei de assistir quatro propagandas Pra eu poder desbloquear esse final E parece que eu preciso Morrer pra essa mulher Depois morrer sendo esse cara Ou derrotar esses dois caras aqui E depois chegar até o final Eu acho que é isso E eu também tenho um final Com esses carinhas policiais E um final com essa mulher aqui Vamos tentar fazer um desses finais agora Parece que a gente precisa começar Como sempre, né Derrotando esse carinha Eita Ui, essa foi por pouco Esse cara aqui com certeza Não vai ser legal comigo Então Não, 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 senhor Tome Peguei você Você é o primeiro que vai para o nosso cárcere E hoje, senhor Ó, eu não vou tomar o susto Por esse carinha aqui Porque eu acho que eu não preciso, né Olha só Esses carinhas aqui Eu vou deixar ser derrotado por eles Pra ver no que vai dar O que aconteceu? Eu fui preso pela polícia Ah, tá Eu sou mafioso, gente Por isso que eu fui preso pela polícia Agora fez sentido É, galera Que sim, um novo final E o mafioso foi preso Ah, galera Eu entendi Quanto a gente... Caraca Eu quase que esse bicho caia em cima da minha cabeça Que sorte que eu vi Ó, galera Quando a gente é possuído por aquele fantasma A gente fica velhinho É por isso que a gente ficou velhinho aquela vez Ah, esse daqui Eu não quero ser preso por vocês de novo não, cara Então é Vocês podem voltar lá por onde vocês vieram Tá bom? Muito obrigado Tchau, tchau Vocês vão tudo pro cárcere Agora, galera É só esperar que aquela mulher venha Não, não esse cara aqui Aquela mulher, jogo Ó, esse cara aqui, gente Eu acho que eu tenho que morrer por ele Não, eu tenho que derrotar ele, na verdade Só que eu acho que eu não vou conseguir um outro final Porque antes eu precisava morrer por aquela mulherzinha lá Ó, esse cara aqui Eu também tinha que derrotar ele Se eu não me engano Agora essa mulher aqui Eu vou deixar E depois eu tenho que chegar até o final Tomara que dê certo Fazendo isso Ela me deu um beijinho E eu continuo vivo Caraca, galera Que louco Então agora eu preciso chegar até o final É, moça Você chegou logo na hora errada, viu? Tem uma galera que não quer meu mal Tem gente que quer só meu bem Olha só Essa mulher aqui é um exemplo Ela chega aqui, ó Pouco Dá um beijinho E eu continuo vivo Que legal É, galera Eu desisto dessa vida de um mafioso Onde eu não posso ficar 10 segundos vivo Que vai cair um negócio inusitado do céu Mas é isso, gente Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até o vídeo